Música Este é o projeto Mukashi no Anem e hoje falaremos de um dos primeiros exemplos de filmes brasileiros Ancora Douro de Pescadores na Baía de Guanabara Este é o filme atribuído à lista dos primeiros filmes do Brasil datado de 1897 juntamente com a chegada do trem em Petrópolis e outros O filme é uma curta-metragem do tipo documentário sem som em preto e branco com produção e direção de José Roberto da Cunha Salles O filme retrata a Baía de Guanabara no ano de 1897 Desta película existem apenas 24 fotogramas no acervo do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro constituindo os mais antigos fotogramas de um filme brasileiro que se tem conhecimento na atualidade O ano depois deste filme, ou seja, em 19 de julho de 1898 Foi exibido na sala chamada Salão de Novidades de Paris Na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro estreia o filme Vista da Baía de Guanabara filmada por Afonso Secreto Essa obra marcou a data, referência para a comemoração do Dia do Cinema Brasileiro Atenção Muitas vezes essas obras são erroneamente confundidas Então deve-se manter a atenção São dois filmes super importantes para o universo cinematográfico brasileiro Sobre os dois filmes, é importante resaltar que não existem fotos ou sequer trechos na internet São imagens perdidas dentro da nossa cultura do cinema Este é um dos exemplos de filmes mais antigos do Brasil O início da indústria cinematográfica brasileira Esse foi o vídeo de hoje, até breve! Tchau!